E aí pessoal, beleza? Eu sou Verônica Lins, diretamente aqui do município de Xangrande. E aí, galerinha, meu muito obrigada por você assistir aqui o nosso canal. Bom dia, galerinha! Pois é, pessoal, hoje eu estou mostrando aqui, né, esse espaço que fica bem ao lado da P.E. 71, que é corta aqui, Xangrande, né? E aqui, pessoal, vai ser uma nova construção ao lado da P.E. 71. E quem estiver curioso e querer saber qual vai ser a construção, nos segue aqui no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você saber o que vai ser construído aqui, beleza? De primeira mão, eu já aviso que vai ser algo para a população aproveitar e se divertir, beleza, gente? Então, pessoal, é isso aí. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo para fortalecer o nosso canal, beleza? Um abraço a todos que me assistem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim, Papai do Céu nos permitir um cheiro bem apertado de Verônica Lins. E continua nos seguindo aqui e assistindo para ver o final dessa construção, beleza? Fui! Fui! Fui!